Jornal da Manhã. Próxima parada, estação, estação local. Chegou a hora de atualizarmos a fiscalização do último final de semana. Matheus Rafael, diretor de fiscalização de obras, planejamento e posturas de Bom Nérico Camboriú, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Edilson, boa tarde, Morgana, todos ouvintes. Vamos lá então, Matheus, diminuiu o ritmo ou o pessoal ainda continua de uma certa forma, desobedecendo as normas, decretos municipais e estaduais. Então, Edilson, é, diminuiu sim, né? O ritmo, as pessoas estão tendo mais consciência, mas, infelizmente, não encerrou, ainda existem alguns que insistem em se respeitar, respeitar não só as medidas sanitárias, mas de se respeitar a população de Bom Nérico Camboriú e nós temos sido muito rígidos e firmes em relação a essas pessoas. É, mais uma vez nós montamos uma grande ação junto com as forças de segurança, guarda municipal, bombeiro, né? Bombeiro voluntário, vários servidores públicos, enfim, né? Abordamos várias pessoas na Avenida Atlântica, onde montamos seis pontos fixos, é, teve a barreira sanitária também, as barreiras sanitárias e as ações noturnas. Nós tivemos um estabelecimento que foi interditado, né? Ocorriu uma espécie de um bailão, enfim, algo, algo desse tipo, é, foi, foi multado e interditado em outro estabelecimento na Avenida Atlântica, foi multado em dez mil reais, né? Porque, na verdade, nós não interditamos porque não pegamos em flagrante, mas nós temos as filmagens aqui do que aconteceu, parece que aconteceu uma espécie de uma balada e a gente está tomando as providências aqui. Matheus, justamente houve imagens de um estabelecimento circulando durante todo o final de semana nas redes sociais, se trataria deste estabelecimento em específico, além da aplicação dessa multa, o que mais acontece? Pagando ele pode retornar às atividades? Segundo os relatos dos ouvintes, houve já outras denúncias, né, respeito de aglomero nesse mesmo local. É, Morgana, como tu mesmo viu, o vídeo é algo bem sério que acontece ali nesse, nesse vídeo, né? E nós acabamos aplicando a multa por não pegarem flagrante, mas agora a gente está estudando algumas medidas aqui em relação a esse estabelecimento, sim, Ministério Público também está cobrando aqui e a gente vai tomar medidas necessárias. Em questões de números, a gente teve quantas abordagens realizadas e também na questão das barreiras sanitárias, que é uma preocupação, né, das pessoas que vêm de outras cidades aqui para o município, apesar do final de semana ter sido de chuva, o tempo mais fechado, houve movimentação? Houve, houve, houve movimentação, sim, né, nós tivemos ali em torno de duas mil orientações, algo assim, duas mil, três mil orientações na Praia Central, a gente está levantando dados ali, mas foram, não viram as situações ali que nós tivemos, que fizemos aferição, pessoas que vêm de outro estado, com alguns sintomas foram encaminhadas para unidades de saúde, né, foi feito aquele trabalho preventivo e vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser dado continuidade para as próximas semanas também, Morgana. Matheus, a gente tem acompanhado esse trabalho de fiscalização, né, já desde o início da pandemia, mas quais são ainda as infrações mais cometidas, quais são as notificações mais comuns feitas por vocês? Certo, é, alguns, né, infelizmente as mais metidas são festas clandestinas, né, tem dado uma grande diminuída, nós tivemos, inclusive nós tivemos uma festa que foi encerrada, aplicada a multa e feito procedimento esse final de semana e alguns, alguns bares, né, enfim, promovem esse tipo de situação, como esse no bairro dos municípios, que promoveu umas festas de um bailão, esse outro que promoveu uma balada que excedem, né, o limite permitido, né, nós não, nós não somos, né, nós temos conversado diariamente com o prefeito Fabrício, enfim, e a nossa luta não é, é muito pelo contrário, é proteger o dono do estabelecimento, proteger as pessoas que ele frequenta e por isso que nós tomamos essas medidas, mas os locais mais, mais frequentes, assim, são esses estabelecimentos que promovem esse tipo de festas, não é, né. Para as denúncias, a população pode contar com o WhatsApp, né, da fiscalização de posturas, qual que é o número desse WhatsApp e qual outros canais também podem ser usados? Nós temos o 153 da Guarda Municipal, o 190 da Polícia Militar e o nosso canal de WhatsApp é o 992-320-187, 992-320-187. Sempre que tiver algo, que uma festa rolando, estabelecimento que estivesse respeitando, enfim, nós vamos estar lá, porque nós não vamos admitir falta de respeito, Morgan. Diretor de Fiscalização de Obras, Planejamento e Posturas de Balneário Camboriú, Matheus Rafael, obrigada pelas informações, um bom trabalho. Obrigado, uma boa semana a todos. Estação Notícia...